Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Valorant aqui no nosso urinho E hoje cara eu sou teu vídeo mais cedo que já tinha liberado como era a Killjoy né E esse vídeo aqui ele é especial por quê? Esse vídeo aqui é especial porque amada rainha deste canal por muito tempo A nossa querida May do Overwatch pra quem não conhece Essa aqui é a May, não sei se vai dar pra ver direito aí, mas essa aqui é a May Tá, do Overwatch, pesquisem pra quem não conhece Vamos lá, ela acaba de receber uma concorrente Na verdade ela não recebeu uma concorrente Ela acaba de ser destronada porque eu tô apaixonado pela Killjoy A partir de hoje senhores, Killjoy manda a nossa bagaça toda Vocês vão ver muita Killjoy nesse canal E eu não quero chorumelas Ai coroja você tá chocando com um noob com ela Vou, foi assim que eu comecei a jogar de May e hoje em dia eu mando muito de May Ah coroja, aguento mais ver Killjoy Vai continuar assistindo Ah coroja, não tem como jogar de outra coisa Não tem, não tem, infelizmente não tem Não tem, não tem como porque eu apaixonei cara Eu apaixonei tanto que eu vou colocar o óculos do hype pra ela aqui ó Porque ela merece, tá? Ela merece Coisa linda Agora vamos ver esse teaser aqui Deixa o like, se inscreve no canal Aquelas coisas todas aí que vocês fazem sempre Eu sei que vocês fazem Fazem né? Vocês fazem né? Pelo amor de Deus, vocês fazem né? Like, comenta, compartilha Né? Fazendo aqui as coisas pra vocês e vocês não me dão nenhum like, nenhum comentário Então vamos lá, vamos de play A musiquinha já arrepia Instalando granada expansiva Trabalho aqui Encontrei Se deu mal né? Eita nóis, é bala boa atrás de bala boa Olha essa suprema roubada Eita nóis Ah, manda pro pai que o pai quer Cara, gente, 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 gente Vamos com calma aqui né? Primeiro Que a gente já chega aqui no 7x1 A gente já chega no 7x1 Ela é alemã E tem um canarinho P da vida aqui ó Atirando em todo mundo Pode ser meme? Deve né? Porque eu não tenho nem como não ser meme isso aqui meus senhores Cara Outro detalhe As cores da Killjoy Ai velho Tudo é agradável Eu não gosto de amarelo Eu tô apaixonado Eu achei muito legal essa parada aqui do Olha, eu acertei Eu falei no vídeo mais cedo Que os dois dedinhos Aqui que tem um negocinho Ela usa pra mexer nos hologramas Eu acertei, cara Olha lá Olha lá Ela Ela Cara Ela cria a parada do zero Olha aí Sai de dentro do relógio dela O bagulho É nanotecnologia, filho Não é magia Parece magia Mas não é Ah, mas ela não é uma radiante Ela tá usando Aqui ó Aqui ó Tutano Cara Instalando granada expansiva Olha esse robozinho Coro Esse robozinho Bola de neve o que, cara? Bola de neve o que? Eu tenho que botar o nome nesse robô Vou pensar no nome pra esse robô Vou aqui matutar Cara, esse canarinho pé da vida Vocês não estão entendendo Trabalho aqui As cores das habilidades Agora falando sério Não que eu não estivesse falando antes Mas olha As cores das habilidades São muitas, cara É, isso aqui é cheater, tá, gente? Tá? Porque, assim É um vídeo gravado Pra ficar maneiro Então o cara Já sabia Não acha que o cara Esse aqui é pro player, não Tá? Ele já sabia que o Fênix Tava parado ali no corredor Tanto que o Fênix nem reage Ó, ó Olha lá, ó Tá vendo? Já chega tomando Ele já tava com a mira Esse aqui é hack Ó o hack que fala Ó o hack aqui, ó Ó A mira vai, ó Ó lá Antes Ó, ó o hack aqui pra vocês, ó Antes, ó Ó Ele tinha um bozinho, cara Olha ele tinha um bozinho Parece a minha cachorrinha, cara Quando eu falo uma parada Que ela não entende Não é zoeira Eu vou gravar pra vocês verem Ó Essa granada aqui é escrota Essa granada aqui vai receber nerf Encontrei Se deu mal, né? Boca na boca Assim, eu não sei vocês Eu achei a granada meio roubada Cara, é uma área razoavelmente grande E ela fica por um tempo Bom, hein? Não sei Montagem iniciada Olha a... Olha o tamanho Desta Fucking Ut Cara Cês tão entendendo que esse aqui é o Heaven? No Blind deve pegar o mapa todo Cara, olha O Heaven é gigante Pegou Double Dwar Pegou Corredor do Double Dwar Pegou CT Pegou O Corredor que leva pra A Caraca, velho Eu achei que era grande Mas eu não sabia que era tão absurdo Não dá pra fugir Se você estiver perto do meio Não tem... A não ser que você seja Jet Caraca, velho Achei meio sobrenatural isso aqui Olha aí Senhores Senhores Olha isso aqui Que coisa mais linda Ai, que coisa mais linda Kingdong é alguma coisa do... Ah, o Kingdong é o reino do Valor Tá, eu já li sobre Cara, muito, 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 muito Olha essa cena, cara Todos os... Os robozinhos dela, cara O Nonswarm O Alarm Bot Caraca, velho Eu adorei a torre, velho Eu adorei a torre E ela não parece estar tão absurdamente forte, hein Ela só pega um ângulo Ela precisa de 5 disparos Pra matar um player E eu... Eu acho Vamos ver o vídeo todo de novo Porque eu preciso ver esse vídeo Pelo menos mais umas 12 vezes Eu curti muito a dublagem dela Essa parte aqui que ela fala da voltagem Iniciada Tem um sotaquinho, não tem? Vocês perceberam um sotaque? Voltagem iniciada Voltagem iniciada Voltagem iniciada Tá muito bom Cara, olha Já é meu personagem preferido Ah, não Mas eu não sei como é a jogabilidade Não interessa Porque eu queria treinar com o Sentinela Eu tava muito focado em treinar de Sage Mas... Mas... Sinto dizer para todos Que meu papel de parede Já é da Killjoy Ok? Ok? É isso que eu tenho pra dizer Eu... Eu montei esse papel de parede pra mim mesmo Tá? Eu tenho que terminar ele depois Ainda não está terminado Eu... Eu... Eu botei de papel de parede mesmo Tá? É meu papel de parede Eu espero que vocês tenham gostado Vê o vídeo em inglês? Ah, boa Pera aí Deixa eu abrir ele aqui em inglês então Vou deixar de ficar Eu vou deixar de ficar D distance Dizem que você está D Yupýda Dizem que você está Dizem que eu só vou sandbox Dizem que euعم cannibalizar Dizem que você está Dizem que eu sinto Há versucht Que eu item parti ні Comuta Mas você Tem mais cerca Mas a Beach O que é amor? Não sei Ah Cara Cara, eu gostei Que nada a voz combina com o Killjoy Eu também, a voz eu achei uma delícia Não, a voz eu achei uma delícia, não tem o que falar, dublador é muito boa Acho que a gente só tá falando questão de sotaque, mas eu não conheço nenhum alemão pra falar Eu imagino que alemão puxa mais, puxa mais, sabe, é mais carregada a fala É a forma como eu imagino E aproveitando esse vídeo então aí, esse reactzinho do teaser novo da Killjoy A gente vai falar também rapidamente sobre as habilidades dela, detalhes das habilidades Primeira habilidade que nós temos aqui é o Alarm Bot E ele custará 200 créditos Esse é o preço dele Lembrando que o Alarm Bot fica invisível E ele só sai quando alguém entra na área dele Ele pula na pessoa, dá aquele tipo um darduzinho E deixa ela recebendo o dobro do dano Eu acho que eles vão acabar nerfando isso Porque é bem roubado Receber o dobro de dano de qualquer fonte Cara, eu... eu... O dano Swarm E ela também ficará invisível Depois de colocada no chão Assim como o Alarm Bot Você fica ali na escondidinha Quando o cara chega você ativa E ele toma Ele não tem nem ideia de onde vai vir Não é tipo o da Viper que fica um breguetulho ali no meio Sabe? Ou do Cypher que tem aquele negócio no meio Então você consegue colocar em locais prévios Pra que quando o cara venha fazer algo você ative Por exemplo, na bomba Quando o Spike tá plantada Você já sabe mais ou menos onde eles vão colocar a Spike Então você já deixa ali desde o início da partida O seu Nano Swarm E quando eles vierem colocar ou vierem desplantar Seja você defendendo ou atacando Dá pra entender o que eu tô dizendo Você deixa lá e ativa Você não precisa botar a cara E isso já vai atrapalhar muito o desplante ou plant da bomba Então fica aí a dica Depois nós temos a Turrent Que é a habilidade assinatura do personagem É aquela habilidade que você ganha toda rodada E não precisa comprar No caso então da nossa querida maravilhosa Killjoy Você vai poder ganhar uma torre toda rodada Ela terá 125 de vida Dará 8 de dano na distância mais próxima A partir de 20 metros cai para 6 de dano E a partir de 35 metros cai para 4 de dano Lembrando, cada disparo da Turrent dá 3 projéteis E cada projétil vai dar 8, 6 ou 4 de dano Quer dizer, na distância curta Então ela dará um total de 24 de dano E aí você vai fazendo a conta para 20 e 35 metros Lembrando que ela só pega 180 graus Ou seja, ela não pega o que está nas costas dela Então dá para você chegar por trás Tem que colocar a Turrentzinha dela de forma mais estratégica Para não facilitar a vida do adversário Ele pegar a Turrentzinha e quebrar fácil Então ela vai pegar bastante de distância Mas 40 metros ela já não pega Então não dá para você colocar ela no fundo do bombe E tentar pegar o cara lá no fundo do corredor Não vai dar nem dano direito O lance é colocar ela em entradas estratégicas Para forçar o adversário a atirar nela Para que você consiga ganhar espaço e fazer um abate Ela vai dar o tiro no cara Ele vai ter que virar para disparar Você entra e faz o disparo E por fim nós temos o Confinamento Que seria o Look Down da Killjoy Que tem 7 pontos para você pegar Não né, então é um ponto ok assim Não é absurdamente Porque a ult dela pega o mapa inteiro Como vocês viram aí no teaser que eu passei no começo do vídeo Então ela pega uma área muito absurda Então, 150 de vida para você destruir o centro da ult dela Que é aquela peça gigante que ela taca no chão E ela precisa de 7 pontos para poder lutar novamente Então ela meio que está equilibrada Não é tão difícil de quebrar Ela tem a vida de um player Só você descer o dedo ela não vai te revidar E você tem 8 segundos para destruir ela É mais do que suficiente 8 segundos para destruir Claro que se ninguém estiver protegendo Não tiver nada te atrapalhando Mas é uma ult bem forte ainda assim O personagem está realmente bem forte Eu acredito que vai ter nerf nela no futuro próximo Não vai ficar do jeito que está Assim como a Raze lançou e foi nerfada Acho que a Reina eles ainda não nerfaram Mas devem mexer em alguma coisa nela futuramente Meus queridos, eu vou ficando por aqui Eu peço a vocês encarecidamente Que deixem muito like nesse vídeo Compartilhe ele com seus amigos Não se esqueça Lives todos os dias Segunda a sexta, uma da tarde Domingo, às quatro da tarde Não perca as lives Venha participar com a gente Eu vou ver se eu consigo Começar a fazer uns sorteios De passe de batalha para vocês também Para dar aquela força Já que vocês estão me apoiando Eu apoio vocês Olha que legal A gente faz uma troca aqui Então eu te espero na live aí Amanhã tem live Uma da tarde Estou te esperando Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica good Fui Fica firme Fica firme Fica firme Fica firme